O que no mundo? Não tem ninguém na sala de segurança. A gente vai dar uma explorada por aqui. Estou usando esse esforço para ir mais rápido. Muita gente faz isso. Tem alguns sobreviventes lá embaixo impedindo dos zumbis entrarem. Ei! Traga isso aqui! Madonna? Essa mulher está desesperada procurando a cachorrinha dela. Isabela? 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 Ei! Não há tempo para obter as mulheres bonitas, filho. Você está procurando se derrubar de zumbis? O que? Você só disse zumbis? Veja lá fora! Se eles não são zumbis, o que você chamaria? Não há mais e mais deles desde a última noite. Agora... Eles são todos os que estão lá fora. Ah! Veja na parte brilhante! Zumbis são estúpidos e lentos. Nós precisamos estarmos seguros aqui. Tudo bem, então. Você acha que você se tornou útil? Veja uma olhada pela mall. Traga qualquer coisa que possamos usar para a barricade aqui. Andale! Vamos! Pronto! Vamos! 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 Vamos lá pegar um negócio lá que o cara pediu. Você! Vem cá! Vem cá! Você tem alguma ideia do que você está fazendo? Eu não tenho nada de ver naquele lugar. O que você está planejando? Irmão! Você está calçando! Eu nem sei o que você está falando! O que? O que é isso? Caraca, eu não sei como não consegue segurar a mulher, mano. Já virou zumbi o cachorro. Pegaram o cara já. Que diabos vocês estão fazendo? Grad. Corra! Rápido, mova! Volta por aqui! Todos, mova por aqui! Rápido, para as paredes! Corra! Vai morrer o outro. Mais um. Assim como nos jogos que eu já fiz detonado, esses sobreviventes não podem ser salvos, ou seja, eles vão morrer mesmo. Então não se preocupem, vão pelas escadas mesmo. Muitos. Foi só o Frank que conseguiu subir. Onde são os outros? Eu não sei. Espero que eles deram. Acho que não, hein? Nosso gerador Otis vai selar a porta pra ninguém entrar. Os geradoros. Eles vão nos voltar para a casa. E, provavelmente, essas coisas não são inteligentes para usar os geradoros. Então, eles não serão um factor. Espera um minuto. Você quer voltar lá? O que for? Ei... Boa câmera. Você é um fotógrafo? Como um fato, eu sou. Frank West, jornalista fotográfica. Poder me mostrar algumas fotos, Frank? Você realmente sabe o que você está fazendo. Quem são vocês, de qualquer forma? Quem são vocês? E quem são vocês... Eu levou aquele perto da entrada. Esse cara faz algo? Não. Obrigado por me mostrar. Ei, ainda não estamos terminando de falar. Quem são vocês? Eu sou Jesse. O cara que você viu antes é Brad. Isso é tudo que eu tenho autorizado para te dizer. O Otis! A gente está conversando com o cara aqui. O cara que você está vendo? Ele vai dar o permissor. E o mapa de Willamette. Vamos salvar os dois primeiros sobreviventes que estão aí no terraço aí. É, é isso aí. É meio que um tutorial. Esses dois sobreviventes aí, esses dois primeiros, é meio que um tutorial. Ei! Alguém por aí? Vamos lá. A gente conseguiu recrutar ele. A Eva está explicando um tutorial aí dos sobreviventes. A gente vai tirar uma foto. Fantástico! Perfeito! A gente vai conversar com isso hoje, para ela seguir a gente também. Sim! Vamos lá! Segue-me! Eu entendi. Sim! O que aconteceu? Eu entendi.